Olá, bom dia, eu me chamo Vanessa Santos e nesta quinta-feira nós vamos clamar para que o Senhor nos ajude a ultrapassar este mar de dificuldades e provações para chegar do outro lado cantando o hino da vitória e louvando e glorificando o teu santo nome. Vamos entregar ao nosso Pai todas as nossas dúvidas e preocupações do amanhã e pedir que ele nos traga a força e a fé tão necessárias para tomarmos as melhores decisões com tranquilidade e paz. Eu sei, minha amada, que nem sempre é fácil, mas com Jesus do nosso lado nós vamos conseguir. Vamos então nos sintonizar com esta força poderosa que vem do Senhor. Espire fundo e sinta a presença do Pai chegando para você como um sopro, trazendo alívio e muita calma. Sinta o Senhor, meu amado, pegando na sua mão, sentando aí do seu lado. Sinta a presença de Deus aqui neste momento e vamos agora abrir o nosso coração para ele. Diga agora ao Senhor com toda sua fé. Senhor, leve embora todas as minhas dúvidas e preocupações do amanhã e me cobre com a tua unção em nome em nome de Jesus. Sinta o poder de Deus descendo agora sobre você. Senhor, leve embora todas as minhas dúvidas e preocupações do amanhã e me cobre com a tua unção em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 23 de setembro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta abençoada manhã para te entregar as nossas vidas e descansarmos em tuas promessas. Toma conta de nós, Senhor, cuida da nossa família e das nossas necessidades, de todos os nossos problemas e dos nossos sonhos e projetos. Te entregamos, meu Deus, o nosso humilde coração e te pedimos a força para seguirmos em frente. Traga a tua paz, Senhor, para confortar a nossa alma e o teu amor que conforta o nosso coração. Concede-nos o teu perdão, meu Deus, que limpa os nossos pecados. Traga o teu bálsamo, meu Pai querido, para apagar as nossas mais profundas feridas. Destrói toda mágoa e ressentimentos guardados. Desfaz com tudo aquilo que nos aprisiona ao passado e nos impede de prosseguir. Vem, Senhor, e restaura as nossas estruturas. Traga o teu renovo, meu Deus, e fortalece a nossa confiança em ti. Modifica o nosso ser, Pai querido, e nos molda como um vaso de barro e nos transforma em novas criaturas. Porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos atravessar todos os obstáculos do nosso caminho. E vencer, através da força poderosa do teu Espírito Santo. A luta é grande, meu Pai, e somente com a tua ajuda é que nós vamos conseguir. Derrama então, Senhor, a tua graça sobre nós e nos preenche com a tua fartura e abundância. Transborda os nossos celeiros com a tua provisão e coloca o teu pão na nossa mesa. Derrama em nossa vida a tua prosperidade. Abre todas as portas com a tua luz e tira todas as trevas do nosso caminho. Reconstrói, Senhor, os casamentos que estão se acabando e restitui tudo aquilo que o inimigo levou. Desfaz as brigas e confusões e elimina todo o medo e angústia do amanhã. Coloca a tua força, Senhor, sobre este chefe de família para que ele possa sustentar o teu lar. Concede um emprego e uma boa renda, para que ele possa prover a sua casa e pagar as suas contas. Traga o teu crescimento, meu Pai, em todas as áreas da nossa vida e o sucesso profissional e financeiro. Realinha os nossos planos com os teus e nos abençoa de todas as formas. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos. Salmos 144, versículo 1, e diz assim Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos ser treinados por ti, para enfrentarmos com fé todas as provações e vencemos as nossas batalhas. Ensina-nos, Pai querido, a usar as tuas armas de poder, para ultrapassarmos todas as dificuldades e obstáculos do caminho. Traga as tuas armas, Senhor, para nos ensinar a ganharmos as lutas com a tua palavra, a nos defendermos o inimigo com a tua espada da justiça e a derrubarmos o gigante com a nossa fé. Fortaleça, meu Pai, a nossa confiança em ti, para não fraquejarmos diante das tripulações e voltarmos para trás. Coloca a tua unção de poder sobre nós, derrama o teu Espírito Santo em nossas vidas e destrói com tudo aquilo que não provém de ti. Somos fracos, Pai querido, mas o Senhor nos fortalece. Então nos guia, meu Deus, pelos teus caminhos e afasta os inimigos que tentarem sobre nós. Guarda a nossa vida, meu Pai, e a vida de toda a nossa família. Abençoa a nossa casa e prospera o nosso lar. Restaura os relacionamentos e crise, fortalece a união. Toca o coração dos nossos filhos, tira dos vícios e das más companhias. Abra as portas, Senhor, para quem procura um emprego. Concede essa bênção, meu Pai, e faz jorrar a tua fartura e prosperidade em nossa casa. Libera os caminhos que estão fechados, meu Deus. Ilumina os nossos passos e traga a tua abençoada vitória. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, é o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. E ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos e adoramos o teu santo nome. Porque tu és o Senhor das nossas vidas, aquele que tem todo o poder. Livra-nos, meu Deus, de tudo o que não pertence a ti e nos preenche com a tua graça. Mostra-nos, Pai, o caminho que devemos seguir e nos entrega as promessas que tem guardadas para nós. Fortalece-nos, Pai querido, para que possamos seguir em frente e vencer segundo a tua vontade. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de tudo o mal. Amanhã, nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus.